Nesta sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, passo a palavra à coordenação de plenário para fazer a leitura da ata da última sessão. A ata da 24ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 11 dias do mês de setembro do ano de 2019, às 10 horas e 30 minutos, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Presidente e Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, reunir-se os senhores conselheiros. Conselheiro convocado, Fernando Ribeiro Toledo. Conselheiro substituto, Alberto Pires Alves de Abreu. Conselheiro substituto e convocado, Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo Procurador Ricardo Ginádia Rodrigues. Havendo número para deliberar, o Excelentíssimo Senhor Presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente. Passou-se para a ordem do dia. Relatou o Conselheiro Rodrigo Siqueira. TC 4992-2018, representação. Aprovado o Acordo 862. Relatou o Conselheiro substituto, Alberto Pires. TC 1542-2016, TC 11289-2016, entre outros relacionados a aposentadorias e aplicações de multa. Aprovado os Acordos 863 a 890. TC 15783-2013, TC 1347-2019, retirados de pauta. Não havendo processo a relatar, o Excelentíssimo Senhor Presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima, no horário regimental. Em discussão, votação à ata. Conselheiro Anselmo. Excelência, eu estava de férias, não poderia manifestar respeito. Conselheiro Alberto. E a questão, presidente. Conselheiro Sérgio. E a bota, se aprovou. Aprovada. Aplausos. Aplausos. Obrigada. Nesse instante fica afacultada a palavra Para quem ela queira fazer uso